Olá, queridos alunos, Daniela Lira aqui, Dani Lira. Eu estou aqui para ajudá-lo a gravar suas mensagens de voz na ferramenta Voice Tools, na plataforma da Cambridge. Ok, você vem para a plataforma. Escolhe o seu curso. Quando você está dentro de conteúdo, a própria lição vai te sinalizar aonde que tem uma atividade para gravar, um Voice Tools. Então você sai do conteúdo, vem aqui para essa, retorna a essa página e vem aqui no navegador à direita, você clica em Voice Tools. Clica no seu curso. Aguarda um pouco. E essa janela aqui vai abrir. Se não abrir, você precisa allow pop-ups, né? Deixar, permitir os pop-ups. É interessante, aqui no finalzinho você tem Setup Wizard. Você vem aqui para esse Wizard e ele vai te ajudar a organizar o seu microfone e o equipamento necessário. Depois do Setup Wizard, você retorna a essa página aqui e você clica na lição. Dois cliques. Vai abrir aqui, por exemplo, na unidade 1, Lesson C, você tem uma pergunta. Você pode escutar a pergunta. Olá, qual é o seu nome? Aqui, você pode gravar a sua resposta. Para gravar a sua resposta, você vem aqui e clica em Reply. Vermelhinho, botão vermelhinho aqui. Hi, my name is Dani Lira. Se você gostar, você vem aqui na setinha, laranja e post. Aí aqui aparece. Você pode também escutar a resposta dos seus colegas clicando no nome, deixando ele azul e vindo aqui para o verdinho. Você pode deixar uma mensagem, uma resposta, uma mensagem da colega, também clicando aqui em Reply. Hi, Cristina. Nice to meet you. E post. E aí vai. Aqui você vê as outras lições. Por exemplo, na unidade 3, dois cliques, abre. Na lição B, você escuta a pergunta. What do you like? What do you like? Well. Let me see. I'm very patient. And extroverted. Finish. E setinha para post. Você pode deixar uma resposta para mim. Dessa maneira, a gente pode interagir aqui um pouquinho e deixar o nosso curso mais dinâmico e interativo. Eu vou escutar todas as mensagens e deixar um comentário para você. Muito obrigada. E espero que vocês estejam prontos para começar a interagir. Caso tenha alguma pergunta, por favor, mandem um e-mail. Então, eu vou escutar todas as mensagens e deixar o nosso curso mais dinâmico 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 e deixar o 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 curso mais dinâmico. Obrigado.